Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o César Moraes do canal Moraes Geek Fazendo a comparação aqui galera, pra vocês duas peças Hulk 1 pra 10 da Estúdios, né? Atendendo um inscrito meu Petroliano, nome do rapaz Ele pediu pra fazer comparações do Hulk Comics da Estúdios com o Hulk O Hulk Infinity War, Guerra Infinita, né? Os Vigeadores no caso E aqui tá pra você Petroliano A diferença Tem, né? Tipo aqui a base do Hulk Do filme Ficou É muito show também, assim Trabalhado também, né? A base trabalhada como a do Hulk Comics Como eu falei, né? Sou fã de Comics, então Hoje eu sei o que eu quero, né? A dificuldade dos colecionadores é isso Quando começa é saber o que você quer realmente E aqui tá Comparando os dois juntos A mão aqui, ó Se vocês vêem aqui, ó São bem parecidas, né? Ó O Hulk Comics É uma peça que Pra mim É uma das peças que eu mais Acho que eu sou fã, muito fã do Hulk Amei a peça Minha peça preferida Estourada Tem muitas peças Mas pra mim Essa é a peça preferida E o Hulk Esse Hulk Pra mim Da Alice Woods Era Até O gosto desse Hulk Comics Era melhor que até hoje Produzida Muito linda Olha o rosto aqui, ó O rosto do filme E agora o rosto Do comics Petroleano O que você achou? Ó Comics Show, né? Aqui No filme As duas peças São bonitas Cadu As cores Aqui Com O comics Com Verde vivo E a Do filme É Aquele verde O verde Puxando-se Pro real Não sei explicar Traduzindo Um verde Fraquinho Um verde lavado Fica no Nuvem E no comics No comics O verde Vivo As duas Juntos Show de bola Olha só Lindo demais As duas peças Vale a pena Petroleano Muito lindo Pode pegar as duas Se você puder Mas Se você perguntar pra mim Cesar Qual é a sua peça favorita? O Hulk Comics Estourado Fez parte da minha infância Eu li muito Gibi Só tô reclamando Da cabeça Do Hulk Comics Esse é o pessoal Da nova geração Que não Vê esse Hulk Aqui Aí acha que tudo era assim Não Esse aqui Nunca foi assim Era assim galera Ela teve várias versões De Hulk Teve bem Freckstein Esse aqui É o que eu mais gostei A calça Desumano É o que eu gosto Tá Aqui ó O filme lá atrás As costas Os músculos Do assombramento Comics Vamos filmar aqui O filme Uva A reina aberta Cheio de detalhezinhos As duas peças São show de bola De lado Olha só Linda aí galera Linda demais Agora eu vou pegar O outro Hulk Que eu tenho Da Alien Studios Que é o Hulk Guerra de Ultro Vou botar junto aqui Beleza E aqui tá galera Meus três Hulk Da Alien Studios Esse aqui é o Guerra Guerra de Ultro Acho que não me engano Meus vingadores Que começou a montar A equipe Olha só Aqui Esse aqui é tecido Tá Petroliano É tecido Os shorts dele aqui Os shorts dele aqui É tecido Muitos brigaram Com shorts De ciclista Esse também Esse aqui Acho que puxa mais Para o comics Assim a cor Mais verde Mais forte E quem assistiu o filme Lembra né Quando a feiticeira Deixou e venenou o Hulk Ele teve aquela parte cinza Essas estátuas aqui Do Hulk Foi lançada Lançou dois Um é cinzento Quando ele tá Transformado ali Tá em feitiçado ali E esse aqui Bonito da peça Também Eu gosto dele Bem O Hulk Hulk Uau Lindo né E aqui tá os três galera Juntos ó Três peças Eu não tenho O gladiador né E o primeiro Do Hulk lá Do primeiro Brigadores Eu não tenho E o gladiador Que é uma peça Que é muito Só que hoje Esse cara tá pedindo Um absurdo Ó Aqui tá meus três Do Hulk galera Lindo né Três peças Show de bola Hulk Hulk Filizasco Minha coleção de Hulk Lindo demais Galera Antes de mais nada Se inscreva no canal Compartilhe Acione o sininho Dê like Comentem aí Quem tem Quem vai comprar Beleza E lembrando Que esse aqui galera Seu Hulk Muito bom Esses três Hulk Comprei na loja A FANTOY Uma loja Que indica a todos Parcelamento Pagamento A vista Com desconto Parcelamento Sem juros Até 12 vezes Galera Show de igual Atendimento Loja de confiança Beleza Lojas FANTOY E aqui Tá Três peças Lindas demais Nos Hulk Slides Studios Beleza galera Um forte abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau